O maior grupo de samba do Brasil está de volta, Exalta Samba. Direito, Imaginei que fosse um passatempo qualquer, Uma aventura de amor, mas meu coração me enganou, E agora o meu mundo é seu mundo, Seu corpo e meu corpo é um só, É um sentimento maior. Te amo como nunca, nem ninguém, Te quero como nunca, quis um de alguém, Você mudou a minha história, Todo dia, todo momento, Está presente no meu pensamento. Eu não tenho culpa de estar te amando, E ficar pensando em você toda hora, Não entendo porquê, deixei acontecer, E isso tudo me apavora, Você não tem culpa, eu estou sofrendo, Se fantasiei de ver de essa história, Você tem namorado, Posso até estar errado, Mas sei o que ganha a você, você. É mais do que desejo, É muito mais do que amor, Eu te vejo nos meus sonhos, Isso aumenta mais a minha dor, Eu me apaixonei pela pessoa errada, Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo, Sempre que eu vejo ele do seu lado, Mouro de ciúme, estou enlouquecendo, Oh, fica comigo, Me deixa ao menos te tocar, Entenda que ao meu lado é seu lugar, Meu coração é o seu lugar, Meu coração quer te abrigar, Eu te amo tanto, Preciso de você, Eu te amo tanto, Meu mundo é você, Lá fora Não existe amor, Sincero como o meu amor, Eu sei, Tão puro e cheio de emoção, Eu sei, Nós dois somos iguais, Nos nossos ideais, Paixão, Ternura e paz, É só você entrar, Aqui ao seu lugar, Te amo, Meu coração está, Com fogo pra te amar, E é só você chegar, Quero te abraçar, Deitar no meu peito, E sente o meu calor, Quarenta graus de amor, Perfeito, 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 Agora é tarde, Imaginar que é ilusão,